O Alphalon é usado para vários tipos de verduras. Esse score aqui é um veneno muito importante, muito bom. Esse veneno aqui é tão bom que em vez de quando fica faltando. Eu gosto de medir ele com uma tampinha de Coca-Cola. Uma tampinha dessa daqui vai dar 10 ml certinha em 20 litros d'água. Os mofos, tem que ter isso aqui. Tipo forte. Vertimec. Bicho mineiro. Comum, queima na ponta. E para aquele ferruxo. Aquela combate nem cria mais depois de sair. E o rio do mil também a mesma coisa. Aquela ponta queimada da cebolinha. Aqui segura esse Alphalon para nós. E manda bala. Como é usado o Alphalon na roça Vavá? Bem, o Alphalon é usado para vários tipos de verduras. Nós usamos bastante. Na salsa. Nós usamos no coentro. Na cebolinha. Aí, se o mato estiver novinho, nós usamos 30 ml. Tem uns copinhos de 30. Se o mato estiver maior um pouco, a gente vai usar 40 ml. É, meu filho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui tudo de frente um para o outro e a gente vai ter uma aula. Vertimec, o senhor usa para quê? Vertimec é para o brasileiro, né? Para o bicho mineiro que fala. Para o bicho mineiro. É conhecido por bicho mineiro. Esse aqui, ó. RL fertilizantes. O que é esse daqui? Esse aí é para adiantar a planta. É, acelera orgânico. Que é uma vitamina, né? Esse também. Aquilo para queimar na ponta? É o Ridomil. O Ridomil. Que é esse daqui. E esse aqui também ajuda, né? Ah, esse ajuda. É. E esse tipo forte? Esse aqui é para ferrugem, né? Para ferrugem. Ferrugem mofo. Tem que ter isso aqui, ó. Vamos lá. Ferrugem mofo. Tipo forte. É. Esse RL é para vitamina, né? Acelera o crescimento. É, para crescer. Vertimec. Bicho mineiro. Bicho mineiro. Esse comuns aqui é para queimar na ponta. Para a ponta. É, e para aquele ferrugem também. Que ela combate e nem cria mais depois de sair. Boa. E o ferrugem. E o Ridomil também é a mesma coisa. Aquela ponta queimada da cebolinha. Tá bom. E esse suprano aqui? E para vitamina também. Para crescer, sabe? Para crescer. Perde. Tá certo. É tipo uréia, certo? Certo, entendi. Ela é o adubo foliar que fala. Boa. O melhor que tem isso aí. E o senhor usa só para cebolinha, esse suprano, ou para outras coisas também? Então usa para coentro, para alface. Usa para um monte de coisa que queima. Couve. E a dosagem dela também. Sempre a mesma coisa. Agora, quando está muito atacado, é como eu falei. Usa duas, né? Tá certo. Mas isso é uma vez. E qual as culturas que você pode usar o Afalon assim? Por exemplo, Vavá. O senhor falou assim que usa no coentro ou na salsa? Coentro, salsa, cebolinha. Cebolinha também? Pode usar. O melhor veneno que tem. Esse veneno aqui é o melhor veneno que existe para matar a mato novinho. Não existe veneno melhor que esse, não. Certo. Então vamos dar uma dica para o pessoal. Na cebolinha a dosagem é a mesma? A mesma. De 30 a 40? Pode botar de 30 a 40. Depende do tamanho do mato. Se o mato estiver novinho você bota menos. Se o mato estiver maior um pouco você tem de aumentar a dosagem. Ótimo. Porque o mato é assim. Enquanto mais ele vai crescendo, como ele vai endurecendo mais e a madeirinha dele, a folha dele. Vai ficar mais difícil de matar. Rogério, tipo forte. O senhor usa para que? É ruim da cebola. Sabe? Pugão. Pugão. E esse rigrone aqui? Mata-mato. Mata-mato. Estamos aqui com o Rogério e ele está fazendo a fórmula hoje aqui com que mata-mato, Rogério? Afalon. O Afalon o senhor usa onde? Coentos. Coentos, cebola também. Salsa. Coentos, cebola e salsa. Dá para usar mais alguma coisa? Não. Afalon, coentos, cebola e salsa. Qual é a idade? Qual o tamanho que tem que estar, Rogério? Mudou a folhinha já pode ficar. Ah é? Apareceu a folhinha já pode mandar bala. Pode. Quantas vezes você passa pela cultura, por exemplo, o coentos. O coentos faz uns 45 dias. Quantas vezes você usa na plantação de coentos? Só uma vez. Uma vez só? Mas se o cara quiser usar duas, precisar, dá para usar duas? Dá. Dá também. O que tem na bomba aí, Zé Paulo? Que tem Afalon e o Selecto. Afalon é para o mato e o Selecto é para o capim. Para o mato e para o capim. Isso daí você aplica só na cebolinha? Ou aplica no coentos e outras coisas também? Pode aplicar no coentos, na salsa. Que é o que eu saiba é nisso. É. Outra pergunta, vamos lá. Pode ir trabalhando aí, Zé Paulo, que a gente vai te seguindo. Você usa que tipo de mata-mato na sua cebolinha, Zé Paulo? Só esse aí? Só esse Afalon e esse Selecto aí? Ou tem outros tipos? Não, tem o Fluminzinho. O Fluminzinho é o melhor. O Fluminzinho mata mesmo. Tem assim o tamanho que a cebolinha tem que estar, que você pode usar? O coentos da salsa também? Não, isso vai depender da terra. Porque tem terra que tem muita semente de mato. Como ela vai ter muita semente, o mato nasce muito rápido, entendeu? Aí depende aí do mato que está nascendo na verdura. Quanto mais o mato estiver novinho, melhor você passar para não ficar o mato muito duro. Porque o mato tem que endurecer e fica difícil de matar o mato. Ah, então quanto mais novo o mato, melhor. Então a cebolinha vai estar nova também. Exatamente. Então a pessoa fala, ah, eu passei tal veneno na verdura e não matou o mato. Não, mas o problema não é o veneno. O problema foi o horário que ele passou e de acordo com o mato que ele tem. Aí o mato está mais duro. E passou fora de horário, o certo mesmo é passar veneno de mata-mato. Na parte da manhã, porque sempre o mato tem aquela garoinha. Aí na hora que o sol sair e o vento e o veneno secar, já tem uma pregada no mato. Aí o mato morre. Esse aqui é o coentos dele. Ele está jogando devagarinho ali. Por quê? Para não voar no alface, né Rogério? No alface não dá para usar o afalon. Não tem jeito, né Rogério? Não. Olha, e usa a bomba dele com dois bicos. Vai aplicando. A velocidade interfere também, Rogério, ou não? Não. Não? Tem quanto tempo que o senhor plantou esse coentos aqui? Vinte dias. Vinte dias, Rogério. Aqui tem uma salsa melada. Aqui tem uma couve. E para combater, Ronaldo, o melado nas hortaliças, o que você está usando aí nessa bomba? Amistar, casumim e melaço. Amistar, casumim e melaço. Ronaldão, essa mistura eu posso usar só no coentos? Pode usar no coentos também. Eu posso usar só na salsa? Pode. E se eu tiver um problema de melaço na minha couve, eu posso usar na couve? Pode, melaço na couve pode. Agora, vamos ver se você fala assim ou não. Na alface. Pode também. Ele geral, né? Tamo junto. Aqui, o pessoal fala assim. Ah, Marques, você tem mata-mata aí para couve e tal? Não tem. Mas se você tiver um cuidadinho desse, né, Alexandre? Dá para controlar um pouco, né? Dá. Aí, ó. O casumim, ele é bom aqui até para mela, né? E segura um pouco também da ferrugem da salsa, do coentro. Certo. Ele segura bem. Da salsa e do coentro. Isso. Se o casumim, eu posso usar na cebolinha? Pode usar na cebola também. Certo. Ele tira a mela. Tira a calamela, que a vez previne bem para não entrar a calamela que dá na raiz, né? Boa. No talo. Certo. Aqui, Ronaldo, eu tenho outro produto aqui. Conta para o pessoal. É o Amistar Top. Temos o Amistar Top, né? Porque ele é bom também para a ferrugem da salsa e do coentro também e da cebola, que segura bem no ferrugem. Ah, certo. Mantém bem. Legal. Eu tenho outro produto aqui, ó. Karate. Temos aqui o Karate, que ele é bom para combater as pragas. Certo. Aí, mata bicho. Mata bicho. Certo. O Karate, Ronaldo, eu posso usar ele no alface, por exemplo? Pode usar no alface. Pode? Pode usar no alface. Aqui, na sua roça, você usa em qual cultura? Normalmente geral. Geral. Normalmente geral. A cebolinha. A cebolinha. Salsa. Normalmente geral. Que segura as pragas, né? Boa. Ronaldão, sempre na bomba de 20 litros, a dosagem que o senhor coloca vai depender de como está a hortaliça ou não? Você já tem uma base. É, depende do controle da praga, né? É, né? Do consumo do veneno, assim, para ver o controle, né? Se tiver muito avançado, usa um pouco mais, né? Tipo 20, 25. Certo. Agora, para prevenção, você usa pouco? Usa pouco. 15, né? 10. Tá certo. Isso tudo para a bomba de 20 litros. Isso, para a bomba de 20 litros. Ronaldão, obrigado aí pela aula que você deu para nós. Pode. Valeu. O score, Vavá. Para que tipo de cultura, para começar? Esse score aqui é um veneno muito importante, muito bom. Esse veneno aqui é tão bom que vezes quanto fica faltando. Tempo falta, tu aparece. Esse é o melhor veneno que tem aqui. É cebolinha, coentos, salsa, a crespa. Pode passar de todo tipo de verdura o score. Certo. Todo tipo de verdura. E a dosagem? Pode botar aqui 40 a 50. De 40 a 50 na bomba de 20 litros. Bomba de 20 litros. Aí, Vavá. Vamos lá. O senhor me falou. Alface, coentos, salsa, cebolinha. Salsa, cebolinha. Pode passar qualquer tipo de verdura. Repolho. Pode passar. Mata. Está com pulgão, essas coisas, combate tudo. Não. Esse aqui não é para matar inseto. Esse aqui é para manter a verdura bonita, para não entrar inseto. Olha, Vavá. Eu já... O de matar inseto mesmo, como eu indico a pessoa usar mais, é o dimersione. Tá certo. É um veneno muito bom. Então, Vavá. Esse é tipo uma espécie de adubo então? Esse aqui é para a folha ficar bonita, a verdura ficar bonita, não queimar. Porque a verdura vai queimando a folha, queimando o índio da verdura. Não queima e não mela. Certo. É muito importante esse veneno aqui. É muito bom. E, por exemplo, Vavá. Joguei no alface. Quando eu posso aplicar ele de novo, um intervalo um com o outro? Certo mesmo. Você pode aplicar com quatro dias, cinco dias. Mas, assim, nós depende da verdura, assim, de chuva. Assim, depende da verdura. Se está chovendo muito, chovendo muito, a gente vai passar o score junto com outro veneno. É... Mandei alface para não queimar o olho, o coentro, a salsa, entendeu? Aí nós usa ele e usamos mais outros venenos. Certo. Vavá, desculpa até um pouco a minha ignorância assim. Mas eu posso usar, por exemplo, o score junto com o afalon? Não. Não. Porque, assim, o afalon é para matar mato. É. E o score é para proteger doença. É diferente. É tipo um fungicida e um herbicida, né? É diferente. Não, isso aqui não pode não. Não pode. Tá certo. Eu sou fanático de dual. É, você é mesmo, Vavá. Na verdade, eu fiquei conhecendo dual por causa de você. Eu fui das primeiras pessoas a usar dual aqui nessa região aqui de Mugê, aqui de Juguiapeba. Vamos lá. Qual cultura o senhor usa o dual? Eu... Eu uso quase para todo tipo de cimento. Eu uso para rabanete, uso para rúcula, cebola, coentro, salsa, covo, brócolos. Como eu vou plantar, eu passo logo na terra para poder plantar o brócolos e o couro. E isso muda? É. Para tentar muda. Muda. E aí, semente, eu pranto para poder passar dual. Cebolinha, pranto para passar dual. Acabei de passar dual. Vou mostrar para ele, Vavá. Tá ali. Acabei de passar dual nessa cebolinha aí. Cebolinha foi para casa. Segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Acabei de passar dual ali agora. Três dias depois o senhor passou dual. Passei. Aí eu boto cento e cinquenta ml numa bomba. Certo. De dual. Passo. Aí é depois. Quando vem sair daqui um mês, vem sair mato. Aí eu vou passar um pouquinho de... Formezinho. Formezinho boa. Vou passar uma tampinha dessa daqui em vinte litros d'água. Tá. Vavá, qual intervalo o senhor pode aplicar o formezinho na cebolinha assim? De uma aplicação para outra? Tem... Não, não tem tempo não. Depende da terra. Aqui tem terra que está mais bem cuidada que a outra. Ah. Aí vai depender do mato. Se o mato tiver... Uma terra que tenha muita semente, tem que ser mais rápido. Quanto mais rápido, melhor que vai manter a cebolinha no limpo. Rampai tudo no limpo.